A Mônica é coordenadora de catequese e representa aqui todos os catequistas, pessoas chamadas por Deus e enviadas para transmitir os valores da fé católica. Ela nos conta que a vocação leiga foi despertada ainda na adolescência. Na adolescência eu já comecei a participar e eu acho que eu nunca parei, nem no tempo da faculdade que eu morei fora, eu sempre fui ativa e participante. Ela tem na catequese a missão de acolher e educar na fé. Eu vejo a catequese como uma das pastorais que acolhe a pessoa que está chegando, que às vezes há muito tempo não participa da igreja. Então ela às vezes vem trazer seus filhos para a catequese ou nos procura já quanto adulto, a procura de um sacramento e é nessa oportunidade que a gente tem de acolher, evangelizar, ensinar, caminhar junto com as pessoas e talvez até apresentar de novo aquilo que eles aprenderam quando criança e para que a pessoa se reorganize e se aproxime mais da igreja. Há 19 anos, Mônica trabalha com catequese e este momento, para ela, é um momento de total compromisso e gratidão, principalmente por ter o seu papel sendo reconhecido pela igreja. É uma maneira assim de a gente se sentir gratificado por tudo que vem fazendo, pelo tempo que a gente dedica, porque eu tenho outros trabalhos, o leigo ele não é exclusivo. Nós temos trabalho, família, outras atividades sociais e temos que deixar muitas vezes isso tudo para atender o chamado da igreja que muitas vezes é prioritário em nossas vidas. domingos que são sacrificados de ficar em família, porque você tem uma formação, alguma coisa assim. Então, a minha mensagem é que a gente trabalhe naquilo que acredita. Eu acredito naquilo que eu professo, eu acredito naquilo que é capaz de transformar e fazer um mundo melhor. Então, a gente segue a nossa igreja e os seus ensinamentos. Rosana Carvalho para Rede Vida de Televisão. Rosana Carvalho para Rede Vida de Televisão.